Olá pessoal, o vídeo vai ser mostrar alguns clãs que eu fiz, o primeiro de todos vai ser o clã Yuga, o criador do clã Yuga foi o Amura, que depois dividiu por este símbolo e dividiu para 1, 2, 3, 4, 5 poderes, para o Elder, para o Ko, para o Hueto, para o Hiruga, para o Tokuma Helder teve dois filhos, Yashi e Isashi, Yashi teve com a mãe da Inabi e da Inata, que não sabemos o nome que tiveram a Inata e a Inabi, como está no nome, Isashi teve um filho chamado Nenji, a Inabi teve com a empregada Natsu Inata teve com o Naruto Uzumaki, que teve dois filhos depois, que chama-se Bruto e Imaori O próximo que nós vamos ter, chama-se o Klauchiya O principal do Klauchiya é o Indra e ele passa pelo Klauchiya para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas Setsuma, Ikako, Kagami, Tajima, a avó do Hobito, que não sabemos o nome dele, Fugaku e Tenyaki Tenyaki namorou com o Orochi, a avó do Hobito teve o Hobito, Fugaku teve a Mikuto e teve o Itachi e o Sasuke O Itachi antes de matar o Klauchiya todo, ele teve com o Izumi, o Sasuke teve com a Sakura e nasceu a Sarada O Tajima teve o Madara e o Izuna, o Kagami teve o Shishui, o Ikako não teve ninguém O Naori, Nakabaru e Rai foram para poder sozinhos, Tetsuma teve o Yairo, o Inabi, o Teka, o Tekako e o Toigo A força da Kanoa, Polícia E na série Boruto, apareceram 2 Shishui, que são o Shin, Shin e Clones Prontos, o próximo Kola que eu vou apresentar é o Kola, Uzumaki, que está no poder, a Asura E a devido poder para 3 pessoas, a Fuso, o Asina e a mãe da Karen Fuso namorou com o Isu e teve o Nagato, Asina, Tenyaki, que namorou com a Shirama e depois teve o Kushina E da Kushina passou para o Minato, namorou com o Minato e teve o Naruto, depois é aquele do Kola Yuga A Urtukenata da Boruto Imawari, e a mãe de Karen da Karen, como vocês já sabem Próximo O penúltimo é o Kola Otsuki, que ninguém está no poder O símbolo escolheu para o Kinshiki, para o Oroachiki, para a Kaguya e para o Inchiki A Kaguya teve... foi para 3 lados Foi para o Tenshi, para o Zetsu Branco e para o Zetsu Preto Oroachiki não foi para ninguém, Inchiki também não foi para ninguém Tenshi foi para Momoshiki Tenshi e Kaguya tiveram 2 filhos, Agurumi e Amura Que Amura foi para o Kola Paterian, que depois teve o Tonari Agurumi foi para Indra e Asura Indra não teve com ninguém, Asura foi com Akana Pronto, e agora vamos para o último, que é o mais complicado Que entre aspas, que é equipas de Konoha Tubirama teve 3 alunos A Kaguya, o Hiruzen e o Amura O Amura treinou também 3 alunos Jiraiya, Sonado e Hortusamaru Sonado é o que eu estou aqui a dizer, não treinou nenhum, mas mais é por exemplo Treinou a Sakura O Jirai treinou a Konoha, o Pain, o Nagato e o Minato O Hortusamaru treinou a Guren, o Kaboto, a Ango, o King, a Dozo, o Dozo e o Zaku O Kaboto treinou o Yaoui e o Mizumi O Minato treinou a Inu, o Kakashi e o Abito O Inuichi, Kuzu e Ichikaku eram uma equipe, mas o Kuzu treinou o Girma, o Gai e o Ebisu Depois temos a Kipa do Asuma Que treinou o Koji, a Inu e o Kamaru A Korinei que treinou o Shin, o Kiba e a Inata O Kakashi que treinou o Naruto, o Sasuke e a Sakura O Kakashi que treinou o Naruto, o Sasuke e a Sakura O Kakashi que treinou o Nenji, a Tantane e o Rokulin Depois o Sasuke treinou a Karina, o Juizete e o Jugo O Ebisu treinou o Oden, o Konamaru e a Nuenji O Sai treinou o Hoki, o Renga e o Haku A Anabi treinou o Wasabi, a Sumira e a Namida O Oden treinou o Iwabi, o Dengu e o Metali O Konamaru treinou o Sarada, o Boruto e o Mitsuki E em breve vai estar lá o Kawaki E a Moeji treinou o Shoshou, o Chikadai e o Inuichi Estas são as equipas do Konoha O Kula Otsuki O Kula Uzumaki O Kula Uzumaki O Kula Uzumaki O Kula Uzumaki Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo Fui!